E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim fazer aqui um vídeo pra vocês Um top 5 de notebooks Que você consegue aí comprar com um bom custo-benefício E também ter um ótimo desenvolvimento aí Um ótimo... ter um ótimo proveito aí do computador Sem que ele gargale e também não deixa a desejar, beleza? Então eu fiz essa listinha aqui dos computadores Vou tá deixando o nome deles na descrição Qualquer dúvida é só você ir aí e pesquisar sobre Então vamos lá, a gente vai começar aqui com o de menor preço Para o de maior pode ser que algumas lojas variem Então vamos lá, vamos começar Primeiro a gente vai começar aqui com o Dell Inspiron I155567A30B Vou entrar em alguma loja pra gente ver as especificações direitinho Então a gente pode ver aqui na loja do Submarino que eu entrei Ele tem aqui um I5 Que como eu vi é de sétima geração Aqui nas especificações como a gente pode ver O I5 da sétima geração Que é um 7200U A gente pode ver que tem 8GB de memória RAM Que é uma ótima memória RAM já De placa de vídeo a gente pode ver aqui que tem uma AMD Randeon R7 M445 Que é de 2GB Tem 15,6 polegadas E também tem 1TB de HD Aqui a gente pode ver algumas fotos dele Vou estar passando aqui bem rapidinho pra vocês verem A gente pode ver que ele está na cor branca Beleza, vamos partir aqui para o outro Então o outro vai ser esse aqui que é um da Acer Que é o A51551G58VH Entrando aqui a gente pode ver que ele possui um I5 de sétima geração Também como o outro Também tem as mesmas polegadas 15,3 8GB de memória RAM 1TB de HD E diferencia pela sua placa de vídeo Que nesse caso é uma 940MX Vou passar algumas fotos pra vocês verem E é isso aí, vamos partir para o outro agora O próximo é esse aqui da Asus Que é o VivoBook Que é o modelo X510URBQ209T Podemos entrar aqui na Submarino e ver as especificações Tem um I5 Que se eu não me engano também é da sétima geração A gente pode olhar aqui Que é um 7200U Ele tem como outro 9GB de memória RAM Possui também uma 930MX de 2GB Basicamente eles são a mesma configuração um do outro Tá bom? Deste último que eu mostrei Agora vamos partir para o outro O penúltimo aqui é um da Lenovo Que é o 320 Modelo 81G3001BR Então podemos ver aqui Que ele é um Core i5 de 8ª geração Que é um 8250U Possui também 8GB de memória RAM E a sua placa de vídeo é uma 150MX Que é um pouco superior aí da MX930 E por último a gente tem aqui um da Samsung Que é o Samsung Expert X51 Este é o único que possui um i7 A gente pode ver aqui que ele tem um i7 da sétima geração Aqui nas configurações ó 7500U Voltando aqui a gente pode ver que ele tem 8GB de memória RAM Tem uma placa de vídeo um pouquinho melhor Que é a 940MX Que se compara aí com a 150 né Com a MX150 Que seria daquele penúltimo computador E como padrão ele tem a mesma configuração dos outros O que muda mesmo é só o seu processador E sua placa de vídeo Então a gente pode ver que os computadores ficaram aí Na base de 3.000, 2.000 reais É uma base até que barata Para quem procura um computador desses estilos E então era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram aí deixa o like para demonstrar E também aí compartilha com seus amigos Beleza? Então era isso Valeu Falou!